Música Salve, salve galera, hoje é domingão, dia 28 de janeiro Eu, Carlos Sacks, estou aqui na São Paulo, paraquedismo E tem uma maluca que vai se jogar lá de cima, mais de 12 mil pés de altura Eu quero estar lá registrando tudo isso para você que está no sofá assistindo, beleza? Vamos conhecer essa maluca agora Milena, tudo bem mulher? Tudo bem Tá tranquila? Não Ainda bem que você é mentirosa, né? Fala, quem foi essa ideia maluca aí? Ele é ocupado Então é o seguinte, chegou lá em cima, olha para essa câmera aqui Manda beijinho, coraçãozinho, foque, o que você quiser, tá bom? O importante de tudo é fingir que está gostando Tá bom Tá combinado? Tá, eu sou boa atriz Olha aí, é isso aí, olha Aventura dessa maluca aqui, a melhor desses malucos aqui, olha Só não está começando, valeu! O que você quer que você esteja com essa ideia? É isso aí, olha O que você quer que eu seja lá? 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 Não está brincando, olha para o lugar que você se inscreve Eeeh! Saiu aqui? Pedaço! Eeeh, mano! Agora realmente? Aaaaaaah! E aí, mano? Mas tá meio preocupado aí, a pressão minha Só um pouquinho Tá muito alto aí, dá uma olhada lá Beleza? Beleza E aí, a próxima vez que ele vai ficar aqui A gente vai que for esperando, tá ok? Valeu, valeu, Matheus! E aí você vai gostar, daqui a pouco Beleza? E aí a próxima vez que ele vai ficar nesse campo aí, ó E aí que porra esperando, tá ok? Valeu, valeu, Matheus! Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí